A escola, junto com o programa Saúde na Escola, sempre foi um local fundamental de estímulo à vacinação e a gente não pode perder isso por uma disputa política. Saúde não está dentro de disputa de direita e de esquerda, vacina não está dentro de nenhum tipo dessas disputas. O que a gente precisa é estimular a vacinação, falar para as pessoas sobre a importância da vacinação para que a gente consiga atingir índices que de fato sejam positivos, como os que a gente já começou a retomar com a volta do governo Lula. Legenda Adriana Zanotto